Boa noite pessoal, mais um vídeo aqui com o Doutor Pra Tudo Hoje tem um especial de aniversário dos módulos do Carlão Então vai dar um toque aí pro pessoal Faz um cafezinho pro voo então, vai Porque o voo tá muito cansado, tô trabalhando muito Que delícia Esse mês de aniversário eu vou fazer várias promoções Então não perca a oportunidade Você que quer um kit Xtreme de motorizada Vem falar comigo que o preço tá maravilhoso Você não faz ideia do que eu consegui fazer agora Eu montei um kit que o preço tá muito bom Vocês vão amar Aqueles que sempre quiseram, vem falar E o de mobilete, é imperdível O fly, você coloca o fly no final do vídeo E eu vou continuar aqui, tô no cafezinho da minha vida E muito obrigado pelo preço É isso aí pessoal, quem quiser agora o módulo A hora é agora, mês de aniversário em julho, beleza? Não perca a oportunidade Forte abraço Forte abraço, muito obrigado pelo prestígio Tchau, tchau E o cafezinho Super legal Tchau, tchau Tchau, tchau E aí